Oi pessoal, bem-vindos ao Psique.al Um dos primeiros antidepressivos seletivos, ele foi aprovado pela FGN94 com as marcas Luvox e Revoque. Ele é um inibidor seletivo de recaptação de serotonina e do grupo do éter. Ele bloqueia o transportador CERT e aumenta a atividade serotoninérgica pós-sináptica. É também antagonista de receptor Sigma-1, melhorando sono e sintomas psicóticos, e sem efeito em receptor de estamina, alfa e muscarínico. É indicado para TOC, transtorno de ansiedade social, transtorno de pânico e depressão. Tem um pico de 2 a 8 horas, ligação proteica de 77%, meia-vida de 17 a 22 horas, biodisponibilidade de 50% e tem forte inibição de citocromos 1 a 2 e 2C19. Ele tem um início de 50mg e dose máxima de 300. Pode causar náusea, cefaleia, pouca seca e poucos efeitos sexuais, e é contraindicado para hipersensibilidade e uso concomitante de imãos.